E aí meus peba, tudo bem com vocês, joinha? Tá com capacete ainda? Tá, acabei de gravar outro vídeo, já comecei a gravar esse outro vídeo, certo? Então é, sequencinha, né? Aproveitar que bateu inspiração aqui, eu vou compartilhar com vocês. E pra compartilhar com vocês também tem rifa do canal MaisBank, dá uma olhada na descrição e no primeiro comentário aí, participe dessa rifa, concorra um Garminete 530 e brindes, certo? Feito meu jabá? Bora pra isso. O que é isso aqui, Daniel? Esses dias eu fiz uma brincadeira lá no Instagram, dá pra você dar um pause aí, confira o que eu vou falar. Eu perguntei pra galera qual que é a bike favorita deles, a bike dos sonhos e tal, e 1544 pessoas visualizou aquela publicação e umas sete e poucas responderam qual que é as bikes dos sonhos deles. E assim, eu falei, bike favorita, bike dos sonhos, teve muita gente que respondeu, a minha bike, a minha bike é o modelo da marca tal, entendeu? E assim, acabou que eu não peguei os modelos tudo, porque senão ia dar uns 100 modelos aqui ou mais. Então eu peguei as marcas, certo? Eu perguntei da marca dos sonhos, não perguntei o modelo, né? E eu vou compartilhar com vocês isso aqui. E tem um negócio aqui que eu achei que a galera foi meio tendenciosa, eu vou falar pra vocês aqui a real, já já. Calma, quando chegar nela eu falo, porque vocês sabem que eu não tenho trava na língua. Mérida, um voto. E eu fui pesquisar sobre as Méridas, são bonitas as bicicletas, hein? Especialize, a maioria falou sobre Shizio, né? E tem 19 votos aqui, bacana. Canyon, Vanderpool, tem 8 votos pra Canyon. Cannondale, uma das que mais teve votos, 17 votos. E em especial a galera falando da FSI, tipo, Avancine. Sou, aqui mora a tendência. Galera, acha que eu sou funcionário? Eu sou. Não, eu sou privilegiado por ter conseguido uma relação legal com eles lá. E eles me permitem criar conteúdo com o produto deles, certo? Me proporcionaram uma viagem maravilhosa, um hotel maravilhoso. Andei de avião pela primeira vez na minha vida. Mas eu não tenho vínculo, contrato com o Sol, certo? Até porque, se vocês observarem, eu sou um dos canais, um dos menores canal que publica, que compartilha de conteúdos da Sol. Sou agraciado, tive muita sorte. Agora eles me mandaram pra mim um kit agora recente, porque eu fiquei apaixonado naquele kit. Eu achei muito da hora, entendeu? Tenho a sorte de ter aqui uma SL329. Facilitou muito a compra da minha Spray com isso, entendeu? Mas, eu não tenho tanta moral assim não. Até porque eu sou o canal mais pobre que publica lá com eles lá. E o canal mais pobre, se eu tivesse moral pra caralho, eu tinha uma 529 aqui. Top de linha, rodas, fulcron, certo? Grupo em GX. E o papai André ia fazer ela pra mim 24 vezes. Mas não tem moral, não. Tem, mas não tem. E a Sol teve, então, 34 votos aqui. Galera, vocês que achou de certo que quem votasse na Sol ia estar concorrendo a uma Sol, vocês caíram um cavalo, tá? Nada disso. Sense, Impact. Tem uns caras que é mal, tá? Teve gente que comentou assim, eu gostaria de uma Sense depois dela ter sido testada pelo Dogrão. Isso não se faz, tá? Não se faz mesmo. E teve 5 votos pra Sense. Calói, alumínio... Gente, a Calói... Vocês perceberam que eu era fanzão da Calói, de repente eu dei uma broxada nessa questão. Mas por quê? Porque teve algumas coisas que mudaram na Calói, que eu não... Eu não sabia disso, cara. Por exemplo, se Calói e Carbono trocaram o Canote. Eu gostava que ela fosse 31.6, porque eu me sentia mais seguro. Agora 27.2, eu não... Sabe? E outra coisa também que eu não gostei foi do grafismo. Pô, era uma obra de arte. Você pega uma Calói Explorer 2020, os caras... Sabe? É coisa de louca a pintura dela. Aí você pega uma bicicleta 2021... Né? Mas eu tenho que concordar que a nova Calói Carbon, aquela que vem em Série X, eu vi uma esses dias até no Insta do Bro. Meu, a bicicleta tá do caramba, velho. Ela é linda. Ela é linda, linda mesmo. Eu acho que é 15 mil bem vestida ali. Top, tá? Eu gosto, sou fã. A Elite, todo mundo tá falando muito bem também da Elite Nova Aluminium. Eu só tenho essa birrinha mesmo aí pro... Passando pra frente, então o Calói teve 11 votos. Giant. É assim que fala? Falei bonito? Giant. Teve um voto apenas. Santa Cruz. Santa Cruz teve 7 votos pra Santa Cruz. Tem 7 pessoas que gostariam de ter a Santa Cruz. Isso aqui eu tô achando que os caras me zoaram. Kona. Existe Kona com K? Teve um voto. Track. Teve 10 votos. Muita gente falando da Procalibur. GT. Um voto. First. Marca First. Dois votos. Aldax. Três votos. E os três votos... Dos três votos, dois comentou que gostaria que fosse a ADX-300 2021. Galera, não é boba não. A ADX-300 2021 tem a geometria melhor que a ADX-400. Odd. Carbon ou alumínio. Porque fala da 7.5, 7.6. Que são um bike stop e dá até da... Como se chama? Aquela esquadra. Puta merda. Que bike. 6 votos. Scott teve bastante votos, gente. Scott teve 16 votos a favor da Scott. Eu sou fã de Scott. Acho bonito. BMC. E aqui eu vou fazer um comentário extra aqui. BMC teve 7 votos. E a bicicleta do meu sonho, se eu ganho na Mega, vocês vão ver, eu estacionando aqui para ostentar para vocês uma BMC Force Troc. Aquela meio azul, meio verde. Será que cor que aquele trem é aquela full suspension? Entendeu? É aquilo lá. É aquilo lá. Entendeu? A XS. Pá! E eu ia chegar apavorando. A trilha ruim do mesmo jeito, só que com a bike top. TSW. Quatro votos. Da Showbike. A marca Showbike teve um voto e ele não especificou qual bike, porque ela é mais quadro, né? Então, mas tá. Teve essa marca aqui que eu até falei, gente, eu nunca ouvi falar. Cavalerie Anatrail. Teve um voto. Legal, né? KSW teve um voto. Orbea teve um voto. Orbea Alma. Que bike. Aquela que vinha com garfo de carbono. Gold. XX1 Gold. Que bike. Corrotec teve um voto. Lapierre teve um voto. Grove teve um voto. Rock Rider teve um voto. E Bianchi teve dois votos. Então, essa foi uma brincadeira muito legal. Certo? Muito bacana mesmo. E em breve nós vamos ter o bike dos membros também do canal, que vai ser muito legal também. E eu acabei de ver uma mensagem, que eu li uma mensagem aqui, que é da Mari lá, da empresa que faz medalhas. Que o modelo 3D das minhas medalhas ficaram prontos. Isso vai ser tema para o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Gostaram dessa brincadeira? Legal. Então, sim. Fica. Se inscreve lá no Instagram para você participar desse tipo de brincadeira. Quando eu jogar lá alguma coisa, a gente faz a caixinha de resposta. Normalmente, os nossos stories bomba, cara. Bomba pra caramba. Ficou parecendo blogueirinha lá. É bem bacana mesmo. Um grande abraço a todos. Ah, vocês já me chamaram de blogueirinha, Fife. Pode chamar do que quiser. Cai um din-din aqui na conta, meu querido. Eu sou o que você quiser. Ok? Grande abraço a todos. Acho ruim? Manda um pix. Fui. Fui.